Qual é a causa do lúpus? O lúpus é uma doença multifatorial, mas hoje a gente sabe que há interação entre genética e meio ambiente para o seu aparecimento. A influência genética é variada, então existem somente algumas poucas mutações genéticas de alto risco para o desenvolvimento da doença. O mais comum de se observar é a interação entre alguns fatores genéticos de baixo risco e individual e o universo de mais de uma centena deles. Achado comum entre os pacientes é um tipo de anticorpos como anticorpo antinuclear. Esse anticorpo não é exclusivo de pessoas com lúpus e tem um papel importante na remoção de células mortas dos tecidos. Mas nesses pacientes parece que esse mecanismo de destruição dessas células mortas está alterado de uma maneira muito pericular que envolve processos como apopotose e fragmentação nuclear, que leva a alta imunidade. Apesar de ainda não bem compreendido, a gente sabe que existem fatores hormonais que contribuem muito para o seu desenvolvimento. Basta a gente observar o número de muito maior de mulheres afetadas pela doença. O meio ambiente influencia no aparecimento do lúpus. Há hipótese na literatura médica que um tipo muito comum de vírus da família de Epes, o vírus Epes-Bare, possa induzir um insulto inicial para uma pessoa com um perfil genético supressivo. Então, ainda não é claro qual o mecanismo que promove esse gatilho. Uma vez que mais de 90% da população mundial tem um histórico de contato com o vírus, que esse vírus aí que eu falei, o Estenbar, e sem o desenvolvimento de lúpus. Adicionalmente, radiação, ultravioleta, fumar e alguns medicamentos também podem ser gatilhos em algumas pessoas por lúpus. Espero muito que tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixe seu like, comente e compartilhe. E sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui no Artrite Rematóide, muito além das ruas. Eu sou a Renata e espero encontrar todos super bem, com a graça de Deus. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo no coração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!